Este aqui. Aqui estamos nós, Adriano de Giquié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré divulgando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, nesta terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Já lemos a Bíblia na rua, e agora estamos lendo aqui para você, Evangelho de João, capítulo 8, partido do verso 31, João 8, 31. Os escravos e os livres, os escravos e os livres. Vamos ver então. Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem, se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém? Como é que você disse que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade, eu vi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vi de Deus, e agora estou aqui. Eu não vi por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês não entendem o que eu digo, porque não querem ouvir a minha mensagem. Então Jesus está aqui falando com as pessoas que criam neles. Alguns creram, e Jesus falou com eles. Se vocês ouvirem a minha mensagem, vocês conhecerão a verdade. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É preciso crer e continuar buscando ao Senhor, conhecer a verdade. Nós essas três dizem, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. É um processo diário, sempre desejar mais, querer mais, querer conhecer ao Senhor. Não é? Aí temos liberdade. Quando nos aproximamos de Jesus, quando buscamos Jesus, todo o coração, Ele nos concede esta liberdade. Porque Ele veio para isso, Ele veio para nos dar liberdade. Ele veio para nos salvar, quebrar as correntes do mal. Agora o pecado é terrível, o pecado escraviza. Ele diz aqui, o pecado escraviza. Jesus diz aqui, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E quanto mais peca, mais escravo fica. Por isso é preciso resistir. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.